Ser Unifacisa é estudar em uma estrutura de ponta, é estar conectado em um ecossistema de aprendizado dinâmico, estudando com uma metodologia desenvolvida em parceria com a Universidade de Maastricht, na Holanda. Na Unifacisa, o aluno tem aulas práticas no HELP, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa, onde a estrutura moderna se une com o mundo de descobertas. Unifacisa, ensino de qualidade e estrutura de excelência. Provas 18 de maio. Inscreva-se em unifacisa.edu.br barra medicina. Obrigado.